Que o Blocks Fruit é o maior jogo do Roblox, todo mundo já sabe Mas de como virar um Pro Player nele Bom, virar Pro Player é pra poucos E hoje eu vou ensinar vocês É como virar um Pro Player em menos de 3 minutos Ah, mas você nem é tão bom assim É, mas eu tenho um pouquinho de balde Então, vamos nessa Bom, vamos lá então A primeira coisa que vai fazer você virar um Pro Player É passar de todos os mundos muito rápido E pra fazer isso você vai precisar de algumas táticas Aqui no Primeiro Mundo, a tática mais eficaz É juntar os NPCs Como por exemplo você pegar um arco e vir juntando os NPCs Bom, se você tá aqui no começo Você pode fazer na mão mesmo Que vai dar no mesmo resultado E sim, claro que tem frutas que ajudam Com a Mabuda que, bom, ela é muito rápida e muito resistente E você só vai usar o Z Então você nem precisa upar Ou até mesmo frutas Loguias Que, bom, tem esse efeito Loguia muito pica E também tem ataques característicos Por serem fáceis de acertar Bom, como esse daqui, ó, se liga, muito fácil E também bem lindas, é Olha esse Ice Age aqui, véi, que foda Já que no Segundo Mundo Uma das maneiras interessantes Se você não tem nenhuma das fudas que eu mencionei É você chamar um amigo Que pode ajudar a matar o NPC E, bom, que nem um loja que tá fazendo comigo Bom, agora vem aqui, tá com o Czinho Ganha meu XP, completa quest Perfeito E sim, o Segundo Mundo é bem mais difícil que o primeiro E um dos motivos disso é que O efeito Loguia Começa a ter alguns requerimentos Como o Level Level do NPC E é isso E se mesmo assim tiver muito difícil Você vem aqui onde seu amigo tá Procure no Google Códigos de Blocks Fruit E aí, bom, vai aparecer alguns Clicando aqui no Twitter Colocando o código Você vai ganhar 20 minutos de Double XP E fazendo tudo isso Você vai simplesmente conseguir chegar Aqui no Terceiro Mundo O Mar das Maravilhas Com várias ilhas incríveis E, bom, muitos desafios Então a primeira parte de virar Pro Player Você já concluiu Agora vem a parte complicada PVP Bom, PVP é uma coisa muito complicada Bem mais complicada que xadrez Pois você tem que analisar as frutas que estão no meta E ainda por cima saber jogar com elas Atualmente a fruta que está no meta é a fruta do Leopard Ela dá muito dano Tem um cooldown muito baixo E ainda por cima tem uma grande existência Sem contar que PVP não é só fruta Você tem que saber montar o seu kit Eu, por exemplo, opto em usar O Belote Helmet e a Tuxita Porém, como eu tô com a Leopard Eu só combo com o item E pra provar pra vocês que esses itens fazem total diferença Eu chamei meu amigo Lost Que tá sem espada, sem nenhum item Porém, está com a mesma fruta que eu E a gente vai tirar um PVP pra vocês verem quem que ganha É, mas tudo bem que eu tô de Leopard Leopard é fruta espamável Sim, tem fruta espamável no jogo Então, no já 1, 2, 3, já Ai, meu Deus Ele tá tomando tudo Olha isso Bom, já que ele não usa o Belote Helmet Ele não tem velocidade suficiente pra me alcançar na corrida Mesmo sem do Mink E não tem nenhuma espada pra conseguir se transformar e correr Então a única opção dele é realmente continuar no PVP E sim, eu acabei muito rápido Bom, mas nada é tão fácil assim Não basta apenas montar o seu kit E já sair tirando o PVP que nem louco Bom, você tem que conhecer a sua fruta E pra você conhecer a sua fruta A melhor maneira é testando combo em boss O único combo existente até o momento de Leopard É usando o F, depois o C e depois o Z aqui pra cima E usando o Z e depois o F de novo Porém, eu não sei muito bem esse combo E olha a vida que o NPC ficou É, o Lost finalizou ele, mas... Bom, é mais ou menos isso E se você usa Leopard e quer saber algumas curiosidades de Leopard Eu fiz um vídeo e ele vai estar saindo hoje Provavelmente, no momento que você está vendo esse vídeo Ele já vai estar aqui no canal Eu acho que por hoje é só Eita, mas já? É, eu acho que infelizmente a gente já virou pro player, mano Bem simples, rápido, fácil, 2022, atualizado Falei? Bora, Bio!